Em meu peito sinto tudo fora de lugar Tô só um dia sem te amar Eu não consigo disfarçar meu medo Como se um silêncio me tirasse até o ar Está difícil respirar Pois eu posso ter você aqui comigo Vem me buscar Me salvar meu coração Não tomo, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Eu gosto deles, mas amo você Vem me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo protetor Desce a madeira, meu irmão Trouxe o teclado, tá ouvindo também Em meu peito sinto tudo fora de lugar Tô só um dia sem te amar Eu não consigo disfarçar meu medo Como se um silêncio me tirasse até o ar Está difícil respirar Como se um silêncio me tirasse até o ar Não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Me salvar meu coração Não tomo, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Eu gosto deles, mas amo você Vem me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo protetor Só você que é meu anjo protetor Só você que é meu anjo protetor Pode balançar, pode balançar Pode balançar, pode balançar Eu ouço você que ela tá ouvindo na pegada do forró Gravando seu quinto CD Essa praxe é mega É de apaixonar a galera Doce dos teclados ao vivo Gravando seu CD volume 5 Ao vivo Aqui no Estúdio Júlio Som No seu olhar Vida magia de quem ama de verdade A poesia de um sol de fim de tarde Um sorriso tão sincero e apaixonado Você encheu de luz a minha vida Você enfeitiçou meu coração Você é a magia perfeita E minha fonte de carinho Poção mágica de uma paixão Eternamente o seu amor Foi sempre tudo que eu queria Eternamente o seu amor É por um sonho é magia Poço dos teclados é São Paulo A poesia de um sol de fim de tarde Um sorriso tão sincero e apaixonado Você encheu de luz a minha vida Você enfeitiçou meu coração Você enfeitiçou meu coração Você é a magia perfeita E minha fonte de carinho Poção mágica de uma paixão É por um sonho é magia E minha fonte de carinho E minha fonte de carinho E minha fonte de carinho É por um sonho é magia Poço dos teclados Ao vivo É só sucesso E minha fonte de carinho Desce a madeira, meu compadre Opa! É jogo secrado Esse é pra apaixonar pra galera E C3 Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando Mas você não percebe Por quê? Mas evite uma história Que diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Olha teus olhos tão lindo E se eu ganhasse um abraço Mesmo um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre Amor me deixa mudo Queria poder dizer Que quero te amo Onde está você Quando eu te chamo? Queria poder dizer Que quero te amo Onde está você Quando eu te chamo? Yeah, yeah Balança! É só pauleira! Alô, Dirlene! Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando Mas você não percebe Por quê? Mas emite uma história Que diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Olha teus olhos tão lindo E se eu ganhasse uma praça Mesmo um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Queria Mas como sempre A mão me deixa mudo Queria poder dizer Te quero Te amo Onde está você Quando eu te chamo? Queria poder dizer Te quero Te amo Onde está você Quando eu te chamo? Yeah, yeah É pra balançar Vou mandar um abração pra Chirminha lá em São Paulo Alô, minha querida Tecote no forró É justo que os teclados ao vivo, negão Chove quando você some Chove amor quando se esconde Chove, chove em te querer Chove, chove em mim você A lança Rasga A lança Joso dos teclados ao vivo E C3 Achei que fosse fácil amor Mas foi difícil achar você Falta só um pouquinho flor Pra aquele beijo acontecer E sem motivo quer me achar Olha pro céu que eu vou tá lá Em cada gota que chuvei Amor molha você Juro eu quero te tocar Ah, ah, ah No seu corpo dele estar Amor de vez Chove quando você some Chove amor quando se esconde Chove, chove em te querer Chove, chove em mim você Chove quando você some Chove amor quando se esconde Chove, chove em te querer Chove, chove em mim você 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 É pra lança Achei que fosse fácil amor Mas foi difícil achar você Falta só um pouquinho flor Pra aquele beijo acontecer E sem motivo quer me achar Olha pro céu que eu vou tá lá Em cada gota que chuvei Amor molha você Amor molha você Juro eu quero te tocar Ah, ah, ah No seu corpo dele estar Amor de vez Chove quando você some Chove amor quando se esconde Chove, chove em te querer Chove, chove em mim você Chove quando você some Chove amor quando se esconde Chove, chove em te querer Chove, chove em mim você 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 É pra balançar É Joso dos Secrados ao Vivo Ai, 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 ai. Da lança! Foi! Ajoso dos teclados ao vivo, sacudindo o Guaralã. Como eu leio. E se temes. E essa mina tá me olhando, acho que tá danso mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, olha que sorriso lindo O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar, vem cá mulher Vem cá, dança comigo a garraquinha Vem cá, que você vai gostar Isso sim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, veja minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá exorosa demais E essa mina tá me olhando, acho que tá danso mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, olha que sorriso lindo O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar, vem cá mulher Vem cá, dança comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah, vai, isso sim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, veja minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Sacode meu irmão Gosto dos teclados ao vivo Balançando a galera É pra balançar Gosto dos teclados E essa é pros apaixonados Sacode Eu tô sentindo no peito Saudade de alguém E saudade desse jeito Nunca senti por alguém Só sei que vivo sofrendo E ela sofre também Só não consigo entender Por que que ela não vem Vem, vem E uma saudade cigana No meu coração Dessa vez não tem jeito É amor, é paixão Eu tô no seu destino É lá no meu coração Esse amor tava escrito Na palma da mão Esse amor tava escrito Na palma da mão Um amor cigano Maluca paixão Um amor cigano Maluca paixão Esse amor tava escrito Esse amor tava escrito Na palma da mão Eu tô sentindo no peito Saudade de alguém E saudade desse jeito Eu nunca senti por alguém Só sei que vivo sofrendo Só sei que vivo sofrendo E ela sofre também Só não consigo entender Por que que ela não vem E uma saudade cigana No meu coração Dessa vez não tem jeito É amor, é paixão Eu tô no seu destino É lá no meu coração Esse amor tava escrito Na palma da mão Esse amor tava escrito Na palma da mão Um amor cigano Maluca paixão Um amor cigano Maluca paixão Esse amor tava escrito Na palma da mão Vai! É pra balançar É sem maneira, meu irmão É na pegada do forró Justo dos secrados ao vivo Quero mandar um abração pra Júnior em São Paulo Vá dois irmão Segura meu brother Mulher bonita é um perigo Quando sai de minissaia Coração do garanhão Bate uma outra paia Por uma mulher gostosa Que avião cai na araculca E quando não perde a vida Perde as pernas Perde as asas Perde as pernas Perde o rumo Onde a cuca Mulher bonita Mulher bonita é trem bom demais Mas quando tem dom É melhor não ir atrás Mulher bonita é joia rara Mas quando tem dom Onde o cheiro a chumbo Onde o cheiro a chumbo Separação Divisão de bens Pensão alimentícia Pois cheira a bala Gosto de mulher bonita, mas eu sei bem onde eu piso Aprendi a matar a cobra antes de ver o seu riso Estou de olho aberto, estou esperto toda hora Mas se for mulher casada, é cilada É trafaiada, é gelada, é um encrenca danada Eu estou fora, mulher bonita É trem bom demais, mas quando tem dono É melhor não ir atrás Mulher bonita, é joia Mas quando tem dono cheira a chumbo Separação, divisão de bens Pensão alimentícia Pois cheira a bala Balança Ela pegada do corrola, irmão Desce a madeira Ajusta dos teclados E essa vai pros apaixonados da noite Vou mandar a solidão pra algum lugar Você olhar no meu olhar A tua mão na minha mão Já não há mais solidão É pra balançar Eu pensei arrumando está aquela roupa que hoje vamos sair Quero conversar com você, passear Que leva pra algum lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente fez Passo aí depois das seis Vamos pra um barzinho pra outro lugar qualquer Hoje a noite é nosso, outubro que der e fim é Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo do cobertor Vou mandar A solidão pra algum lugar Eu olhar no meu olhar A tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar Mais solidão pra outro lugar O teu olhar no meu olhar A tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vê se arrumando está aquela roupa que hoje vamos sair Quero conversar com você, passear Que leva pra algum lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente fez Passo aí depois das seis Vamos pra um barzinho ou pra outro lugar qualquer Hoje a noite é nosso, outubro que der e fim é Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo do cobertor Vou mandar A solidão pra algum lugar Pois eu olhar no meu olhar A tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar Vou mandar A solidão pra algum lugar O seu olhar no meu olhar A sua mão na minha mão Já não há mais solidão Pra sacudir É galera Todos os segredos Ao vivo É na pegada do forró É pra balançar Ela já sororou Ela já sororou de amor Ela já sentiu a dor E um romance desfeito Ela já sofreu demais Não sabe o que faz Não sabe o que faz Uma saudade no peito Ela já aprendeu a lição E o meu coração Já abriu de novo pra ela Não suportei Veio lá chorar E fui correndo Pra levar Minha paixão Pra ela Agora é só alegria Agora nada de chorar É só amar É nada de noite De dia Agora é só alegria Agora nada de escrever Estou Dê 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 Ela já sororou de amor Ela já sentiu a dor E um romance desfeito Ela já sofreu demais Não sabe o que faz Não sabe o que faz Uma saudade no peito Ela já aprendeu a lição E o meu coração Já abriu de novo pra ela Não suportei Veio lá chorar E fui correndo Pra levar Minha paixão Pra ela Agora é só alegria Agora nada de chorar, é só amar, amar, amar De noite, de dia Agora é só alegria, agora nada de sofrer É só meter, meter, meter a cara na folia É a dança tudo desengonçado, vamos balançar E olha o rebolado, olha o rebolado, deixa nova dança tudo desengonçado Olha o rebolado, olha o rebolado, deixa nova dança tudo desengonçado Depois da meia noite o cara chega no forró, não assiste embarassado, a cara cheia de goró Tem dama no pedaço, ele já chega se amostrando, dá uma desgostosão, pensa que tá abafando A banda nem convida, ele já sobe pra dançar, e em cima do papo ele começa a rebolar Olha o rebolado, olha o rebolado, deixa nova dança tudo desengonçado Olha o rebolado, olha o rebolado, deixa nova dança tudo desengonçado E depois da meia noite o cara chega no forró, não assiste embarassada, a cara cheia de goró Tem dama no pedaço, ele já chega se amostrando, dá uma desgostosão, pensa que tá abafando A banda nem convida, ele já sobe pra dançar, e em cima do papo ele começa a rebolar Olha o rebolado, olha o rebolado, deixa nova dança tudo desengonçado Olha o rebolado, olha o rebolado, deixa nova dança tudo desengonçado Quebra gostoso, trouxe dos teclados ao vivo, gravando o seu CD volume 5 Ao vivo aqui em Júnior Son E essa pra você se gosta de motel, meu irmão, vamos fazer amor gostoso Vamos para o motel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e te fazer amor Quero sair contigo e amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para o motel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e te fazer amor Quero sair contigo e amar demais Porque amor assim é só você quem faz Olha meu amor quanto tempo eu, eu esperei pra poder te amar Quero sentir todo o seu calor, porque agora posso te abraçar Olha meu amor quanto tempo eu, eu esperei pra poder te amar Quero sentir todo o seu calor, porque agora posso te abraçar Vamos para o motel, vamos pra zoeira, beijando, 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 beijando Quero sair e amar demais, porque amor assusta você que vai Vamos para o motel, vamos pra zoeira, beijando, 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 beijando Quero sair contigo, te amar demais, porque amor assusta você que vai Vai! É pra balançar, é pra balançar Todos com os teclados ao vivo Vamos para o motel, vamos pra zoeira, beijando, 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 beijando Olha meu amor, quanto tempo eu Eu esperei pra poder te amar Quero sentir todo o seu calor Porque agora posso te abraçar Vamos para o motel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e te fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para o motel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e te fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vai, é pra balançar Jouce dos teclados na pegada do forró Jouce dos teclados ao vivo A pegada do forró Travando a Will aqui em Júnior Ai Vai, é pra balançar O Willem E você tem Já virou sacanagem, já virou colheragem Uma quer subir e a outra quer dizer Virou, 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 virou Virou colheragem Uma quer subir e a outra Olha, deixa eu te amar Olha, deixei o meu pisquinho Me postei na foluna Peguei minha cabeça pra luta Encafadinha Puta de mulher Tô botando pra quebrar Hoje não faz a poeira balançar Puta de mulher Tô botando pra quebrar Hoje não faz a poeira balançar É uma me ligando A outra encostando E tá ligando Olha, o meu pão melhorando É uma me ligando A outra encostando E tá ligando Olha, o meu pão melhorando Balança Doce do teclado Ao vivo Desce a madeira legal Olha, deixei o meu pisquinho No posto de gasolina Peguei minha cabeça pra luta Encafadinha Puta de mulher Tô botando pra quebrar Hoje não faz a poeira balançar Puta de mulher Tô botando pra quebrar Hoje não faz a poeira balançar É uma me ligando A outra encostando E tá ligando Com o pão melhorando É uma me ligando A outra encostando E tá ligando Olha, o meu pão melhorando O meu pão melhorando Já virou Sacanagem Já virou Puleiragem Uma que a subia Outra que a besteira Virou, 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 virou Virou, puleiragem Uma que a subia E a outra Vamos balançar É jogo dos teclados Na pegada do forró Ao vivo Olha a gostosona Balança, galera Olha a gostosona que chegou Quando ela chega Todo mundo dá um grito E tá corrompido E tá corrompido Bonito avião Chegou Olha a gostosona Olha a gostosona que chegou Quando ela chega A macharada dá um grito E tá corrompido Bonito avião Chegou E tá corrompido 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 Chama o Bomeiro Todos os sagrados, a pegada do forró E se tens E é bonito, bota um rolê Dois de poupeira, não tem nada pra fazer O sol tá aqui, olha o calorão Bota mais pena pra você ver o caldeirão E é bonito, bota um rolê Dois de poupeira, não tem nada pra fazer O sol tá aqui, olha o calorão Bota mais pena pra você ver o caldeirão E a praia tá cheia, tá cheia de gatinho Bota queimando, deixa a marca da calção Eu sou o bombeiro, tô moletão Apaga até o fogo da mulher do Ricardão O cita com calor, o menino tá com calor Tá pegando fogo, eu sou o bombeiro Vou apagar o seu fogo, o menino tá com calor Tô pegando fogo, sou o bombeiro Vou apagar o seu fogo, tô pegando fogo Tô pegando fogo, sou o jozinho Vou apagar o seu fogo, tô pegando fogo Tô jozinho do secrado, vou apagar o seu fogo Balança, cumpade! Dia bonito, vou dar um rolê Tô de poupeira, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota mais pena pra você ver o caldeirão Dia bonito, vou dar um rolê Tô de poupeira, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota mais pena pra você ver o caldeirão Fica praia, tá cheia, tá cheia de gatinho Tô tá queimando, deixa a mata até você Sou o bombeiro, tô moletão Apaga até o fogo da mulher do Ricardo Se tá com calor, o menino tá com calor Tá pegando fogo, sou o bombeiro Vou apagar o seu fogo Tô pegando fogo, sou o jozinho Vou apagar o seu fogo Tô pegando fogo, tô pegando fogo Sou jozinho do secrado, vou apagar o seu fogo Tá corta, galera! É na pegada do forró Gosto, os teclados, ao vivo! Oi! E essa pra galera que tá curtindo aquela praia gostosa Viu, Lula! Juntos teclados, ao vivo! O LX10! É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar É pra quebrar É domingão e eu tô numa boa Com pouco de ressaca Camara mulherada, pra beber papaiá Opa! Opa! É domingão e eu tô numa boa Com pouco de ressaca Amara mulherada, pra beber papaiá Opa! Opa! Com o somzão ligado E tá tudo liberado Oh, oh! Mas a gatinha chegando De shortinho colado Com o somzão ligado E tá tudo liberado Oh, oh! Mas a gatinha chegando De shortinho colado É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar Alá, alá, alá É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar É pra quebrar Alá, alá! Balança no swing Todos com os teclados, ao vivo Alá, alá, alá É domingão e eu tô numa boa Com pouco de ressaca Ta amara mulherada, pra beber papaiá Opa! Opa! É domingão e eu tô numa boa Com pouco de ressaca Ta amara mulherada, pra beber papaiá Opa, opa, com o somzão ligado E tá tudo liberado, oh, oh Mas a gatinha chegando De shortinho colado Com o somzão ligado E tá tudo liberado, oh, oh Mas a gatinha chegando De shortinho colado É pra beber, pra mexer, pra quebrar, pra quebrar Alba, 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 pra beber, pra mexer, pra quebrar, pra quebrar Alá, alá, balança Jogos do Joglão gravando seu quinto CD aqui, Júniorson Alba, meu bonegado Eita, e essa é pra galera quebrar gostoso em cima da latinha Essa é pra puerada Olha a nova dança, é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Olha a nova dança, é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Pega a latinha, bota no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão Mas pega a latinha, bota no chão Ela vai descer quando eu cantar esse refrão E bota a mão na fundinha, bota na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Bota a mão na fundinha, bota na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra Olha a nova dança, é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Pega a latinha, bota no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão E pega a latinha, bota no chão Ela vai descer quando eu cantar esse refrão E bota a mão na fundinha, bota na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Bota a mão na fundinha, bota na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Que quebra, 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 quebra A massa vai É pra balançar Da pegada do forró Trouxe pro secrão, gravando seu CD Volão de cinco Olha a nova dança, é o swing que chegou A dança da latinha que a galera abrorou Olha a nova dança, é o swing que chegou A dança da latinha que a galera abrorou Pega a latinha, bota no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão E pega a latinha, bota no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão E bota a mão na pontinha, bota na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Bota a mão na pontinha, bota na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Que quebra, que quebra, que quebra, que quebra Que quebra, que a massa Que quebra, que quebra, que quebra Que quebra, que a massa Gravando ao vivo aqui, Júniorson Jogo do secrado A pegada do forró É pra roxar Eu quero ver a galera chamegando gostoso Na pegada do morro Os teclados ao vivo E quando dizem que caí eu já me levantei Eu tô botando, eu tô botando é bem no meio Quando dizem que caí eu já me levantei Eu tô botando, eu tô botando é bem no meio No meio do salão pra mim na balança Balanço, bumbum, prêmio safadinha Esse pacinho, todo mundo faz assim Ela �azro, vai atras Esse pacinho, todo mundo faz assim Ela �azro, vai atras Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra tu Esse passinho, só o Jôzinho faz Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho, só o Jôzinho faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra tu Esse passinho, só o Jôzinho faz Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho, só o Jôzinho faz Rasga! Pra dançar forró E quando dizem que caii, eu já fui tudo levantado Eu tô botando, tô botando, é bem no meio Quando dizem que caii, eu já fui tudo levantado Eu tô botando, tô botando, é bem no meio No meio dos balanços, a mina balança Tremis na padrinha, balança malandrinha No meio dos salão, a mina balança Tremis na padrinha, balança malandrinha Desse passinho, todo mundo faz, as meninas vão na frente, o Jôzinho vai atrás Desse passinho, todo mundo faz, as meninas vão na frente, o Jôzinho vai atrás Olha pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Desse passinho, só o Jôzinho faz, pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Desse passinho, só o Jôzinho faz, olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Desse passinho, só o Jôzinho faz, as meninas vão na frente, pra frente, pra trás, pra trás Descipação, sou o Júlio Fá Rasga! Doce dos Teclados ao vivo! Oi! Dança pra apaixonar a galera! Doce dos Teclados! Eu queria amar um pouco menos você No meu coração, mas só a pane vai parar de bater Se eu pudesse eu tirar desse meu coração Pra deleitar a saudade e o toque das tuas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim sem esse coração, acho que vou continuar te amando E mesmo assim sem esse coração, acho que vou continuar chorando E mesmo assim sem esse coração, acho que vou continuar te amando E mesmo assim sem esse coração, acho que vou continuar chorando Eu queria amar um pouco menos você No meu coração, só a pane vai parar de bater Se eu pudesse retirar desse meu coração Pra deleitar a saudade e o toque das tuas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim sem esse coração, acho que vou continuar te amando E mesmo assim sem esse coração, acho que vou continuar te amando E mesmo assim sem esse coração, acho que vou continuar te amando Jôs dos Sacralados ao vivo, gravando o seu quinto CD Aqui em Júliusson, na pegada do corró Pois a linda, charmosa Samara Deixei bater na tua cara Te chamar de safada E te fazer amor Fazer amor Fazer amor Pois a linda, charmosa Samara Deixa eu bater na tua cara Te chamar de safada E te fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita e gostosa Lourinha dengosa A Samara traz Você não quer mais A Samara traz Um beijo ardente Um beijo ardente Um olhar de serpente A Samara traz Você não quer mais A Samara traz O Samara, o Samara, o Samara O que você me traz O que você me traz O Samara, o Samara, o Samara O que você me traz O que você me traz Pois a linda, charmosa Samara Deixou bater na tua cara Chamar de safada De te fazer amor Fazer amor Fazer amor Pois a linda, charmosa Samara Deixou bater na tua cara Chamar de safada De te fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita e gostosa Dourinha, dengosa A Samara traz Se não quer mais, Samara traz Um beijo ardente Olhar de repente A Samara traz Se não quer mais, Samara traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Asca É ao vivo A pegada do forró Jôsse dos Teclar Jôsse dos Teclar Na minha vida De uma maneira estranha E me deixou sem saída Sou o cara que te ama As suas fotografias É a minha companhia Eu não vivo sem você Minha G Quantas horas pra te ver Aqui Aqui Eu não vivo sem você Minha G Quantas horas pra te ver Aqui Aqui Mas o tempo vai passando Me perco na solidão Essa distância me abraza Conrói Conrói O meu coração Você Minha Estrela Guia Que brilha Em todo O meu ser Eu não vivo sem você Minha G Quantas horas pra te ver Aqui Aqui Eu não vivo sem você Minha G Quantas horas pra te ver Aqui É Jôsse dos Teclar E essa vai pra Girly São Paulo Pra Apaixonar Mas o tempo vai passando Me perco na solidão Essa distância Essa distância Essa distância me abraza Conrói o meu coração Você Você É minha Estrela Guia Que brilha em todo Do meu ser E eu não vivo sem você Minha G Minha G Quantas horas pra te ver Aqui Eu não vivo sem você Minha G Quantas horas pra te ver Aqui Aqui Jôsse dos Teclados Ao vivo Gravando o seu segundo volume 5 Aqui no escudo Júliusson Valeu É Jôsse dos Teclados ao vivo E essa vai pra Girly Lá em São Paulo Pra você É o volume 5 Jôsse dos Teclados Eu sou da Bahia E vim pra São Paulo Meu sonho era Em conhecer Tocar dos paulistas Minhas canções Na grande cidade De sobreviver É pra chamar Foi um certo dia Lá na internet Estava clicando Com os amigos meus Mas foi de repente Que eu encontrei A mulher mais linda Eu me apaixonei Te adicionei Você me aceitou Uma amizade A gente começou E a simplicidade Que você tem Hoje, minha querida Eu te quero bem É pra chamar Júliusson Com o seu jeitinho Foi me conquistando Eu me perguntando Como ia ser Aquela morena Lindo e tão bela Gosta de outro E eu de você Eita Chora coração Chora coração Eu sou da Bahia E vim pra São Paulo O meu sonho Meu sonho era Reconhecer Tocar pros paulistas Minhas canções Na grande cidade Sobreviver Foi um certo dia Na internet Estava clicando Com os amigos meus Mas foi de repente Que eu encontrei A mulher mais linda Eu me apaixonei É pra quebrar Os dos segredos Te adicionei E você me aceitou E uma amizade A gente começou E a simplicidade Que você tem Hoje, minha querida Eu te quero bem Com o seu jeitinho Foi me conquistando Eu me perguntando Como ia ser Aquela morena Lindo e tão bela Gosta de outro E eu de você É pra chamar Oh, querida Chi, eu quero te dizer Esses sentimentos Que tenho por você Ele é sincero em você Pode crer Estou simplesmente Louco por você E louco por você Eu quero te ver Eu quero te ver Eu amo você Hoje, só quero você É pra quebrar Gosto dos segredos ao vivo Gravando seu quinto CD Ao vivo aqui de Júnior Som É pra balançar Tchau 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 Tchau